Sim, meus amigos, há vida no futebol brasileiro antes de 1971. E isso, goste você ou não, é um fato. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área e um polêmicas mais espinhoso do que nunca. Quem foi agraciado, bate palmas, quem não foi, reclama. E atendendo a muitos pedidos, vamos tratar da unificação dos títulos brasileiros. Nada mais é do que o reconhecimento oficial por parte da CBF dos títulos entre 59 e 1970. Você teve primeiro a Taça Brasil e depois um torneio chamado popularmente como Robertão. Quem ganhou nesse período, ganhou um campeonato brasileiro. E aí é preciso dar méritos a quem foi cavucar a história para tentar fazer justiça oficial a muita gente que ficava esquecida ou muitas conquistas que tinham um tamanho menor do que realmente elas valiam ou valem. O jornalista Ordir Cunha fez uma pesquisa muito profunda, bancada pelos clubes interessados, que acabou gerando um dossiê para convencer a CBF de que sim, havia uma história contada, mas não reconhecida no futebol brasileiro. O Ordir Cunha, inclusive, depois transformou o seu dossiê num livro. E num livro que você que ou duvida ou que gosta do assunto deveria comprar. Por sinal, o link pra quem deseja se aprofundar mais no assunto tá na descrição do vídeo. Afinal de contas, a chancela da CBF deu título pra quem? A lista tá aqui, os campeões de 59 até 1970. E aí, muita gente que tinha uma quantidade de título passou a ter mais. Muita gente que não tinha título nenhum também passou a ter. E calma que eu vou chegar nos argumentos pra convencer você de que sim, os campeões desse período são tão campeões quanto os campeões de 71 pra cá. Os argumentos daqueles que desdenham ou que acham que ah, isso é título que veio por fax, ah, isso é título conquistado na justiça, isso é título meia boca, enfim. Tem gente que segue querendo ignorar. Mas o fato é que hoje elas são oficiais. Mas pra turma que discorda, você tem desde, não pode o time ter dois campeões num ano só, ser campeão com só quatro jogos, não era campeonato brasileiro, o nome era outro, não tinha time de todos os estados. Todos esses argumentos eu vou ter o maior prazer em destruir daqui a pouco. Porque vamos lá, mas antes de destruir, é preciso construir. E aí é preciso explicar o que foram a Taça Brasil e o Robertão. A Taça Brasil nasceu em 1959, porque em 60 já começaria um torneio que você conhece bem até hoje, chamado Libertadores da América. E aí o Brasil precisava saber quem vai ser o representante. Sim, por incrível que pareça, em 59 ainda não tinha um torneio de caráter nacional envolvendo clubes. O máximo que o futebol brasileiro conhecia de torneio nacional era um torneio entre as seleções estaduais, mas entre clubes não existia. A Taça de Prata foi o primeiro torneio nacional envolvendo clubes no futebol brasileiro. E aí com um detalhe, viu, com todos os defeitos que tem o senhor João Avelange, nessa ele mandou bem. Por quê? Havia uma enorme pressão pra que o representante do futebol brasileiro fosse do Rio ou de São Paulo. Só que o João Avelange bancou e falou não, terá que ser um torneio nacional. Só que os clubes do Rio e de São Paulo ainda mostraram força, viu? Eles só entraram na reta final, na disputa, a partir das semifinais. Poxa, que absurdo, né? Os times vão entrar só a partir das semifinais? Para jogar a Taça Brasil, era preciso ser campeão estadual. E ser campeão estadual do Rio e de São Paulo era muito, muito difícil. Você já tinha que ter eliminado muita gente grande. Pelo caminho. Portanto, na cabeça da CBD, eles acabaram cedendo um pouquinho e colocando os representantes do Rio e de São Paulo só na fase final do torneio, que era mata-mata. E aí você se pergunta, como eu já falei, era um absurdo? Nem tanto. Hoje, por exemplo, no Mundial da FIFA, os clubes, tanto da América do Sul, quanto da Europa, também só entram na semifinal. e nem por isso você desmerece. A Taça Brasil, na maioria das edições, foi sim disputada em caráter eliminatório. Mas, em duas edições, 67 e 68, chegou a ter sim uma fase de grupos. E aí a Taça Brasil já caminhava para o seu final. E aí você deve estar se perguntando, por que o campeonato era só de mata-mata? Por que o campeonato não tinha grupos? Ou não era como foi nos anos 70? Ou não era como é hoje? Você sabia que até 59, nem a ponte aérea Rio-São Paulo existia? Não tinha voo para todos os lugares, como não tem. Até hoje você tem defeitos na nossa malha aérea. E aí você imagina como não era nos anos 50. Portanto, meu caro, você pegar os times e viajar toda semana para lá e para cá, não era mole. E o que eu quero dizer com isso é, precisamos entender o contexto da época para saber o que representava o campeonato. Você não pode pensar o passado com a cabeça do presente. Porque óbvio que vai haver um conflito. O que não muda a representatividade do campeonato. E é disso que o vídeo se trata. E tem logo um argumento aqui que a gente começa a tirar de letra antes até de falar do Robertão. Poxa, mas era um campeonato nacional que não envolvia o país todo. Pera lá. A primeira edição da Taça Brasil teve 16 dos 20 estados então existentes na federação presentes no campeonato. Você sabe quantos tiveram representantes, por exemplo, no campeonato de 2016? Oito estados representados. E sabe quantos estados o Brasil tem hoje? 27. E eu trouxe essa comparação só para você entender que no caráter abrangência, a Taça Brasil de 59, ela tinha mais abrangência nacional do que o Campeonato Brasileiro de 2016. Hoje você tem um quadro desenhado pelo mérito. Estão no Campeonato Brasileiro aqueles times que fizeram por merecer. Mas no quesito abrangência, que serve para a gente entender o que representava o campeonato lá atrás, a Taça Brasil tinha uma abrangência superior ao atual brasileirão. Essa questão do mérito é importante por quê? Porque na Taça Brasil você tinha um critério técnico claro e definido. Iam os campeões estaduais. Depois, por exemplo, de 71, no Campeonato Brasileiro já oficializado pela CBD, com este nome, inclusive, em algumas edições, você tinha um monte de gente recebendo o convite. No Campeonato de 79, por exemplo, inchado com quase 100 times, você teve um festival de convite distribuído para um monte de time. Mas explicada a Taça Brasil, hora de chegar ao Robertão. O Robertão, oficialmente, tinha o nome de Roberto Gomes Pedrosa. E sabe qual era o nome desse torneio popularmente? Torneio Rio-São Paulo. O Rio-São Paulo acabou virando, o que era o desejo das federações do Rio-São Paulo há muito tempo, um campeonato de caráter nacional, só que modificado. No final dos anos 60, depois que o Cruzeiro ganhou uma edição da Taça Brasil, as federações do Rio-São Paulo começaram a perceber que tinha qualidade no futebol fora do eixo. E aí resolveram ampliar o torneio Roberto Gomes Pedrosa. E aí uma coisa que é ampliada, virou de Roberto para Robertão. E aí a CBD, à época, ainda estava envolvida com a organização da Taça Brasil. Então no começo do Robertão, quem organizou foram as federações do Rio e de São Paulo. Elas resolveram convidar equipes de Minas, do Paraná e do Rio Grande do Sul. Um negócio bem panelinha. Pernambuco e Bahia entraram depois, está na segunda edição do Robertão. E de fato o Robertão acabou engolindo a Taça Brasil. Por mais que durante dois anos nós tivéssemos a Taça Brasil e o Robertão, o Robertão acabou ganhando mais as atenções. O Robertão foi tirando os holofotes da Taça Brasil. Porém, a Taça Brasil seguiu sendo o critério de classificação para libertadores. Portanto, a Taça Brasil estava perdendo as atenções, mas continuava mantendo a sua finalidade. E daqui a pouco eu chego nessa história de poxa, dois campeões no ano. Sim, você já viu e nem lembra. Entre 68 e 70, lembrando, a CBD acabou pegando a organização do Robertão, que virou Taça de Prata. O que tinha de mudança de nome nessa época, meu amigo, não está no gibi. O Campeonato Brasileiro, como a gente conhece, nasceu em 1971. Só que usando a fórmula de disputa do Robertão. Era claro que os campeões do Robertão já eram campeões brasileiros. Inclusive, esse era o sentimento da época. E aí, de 71 pra cá, é o campeonato como a gente conhece. Ninguém nunca questionou os campeões, mesmo que o campeonato tenha mudado de nome várias vezes. E de fórmula de disputa, nem se fala. Entre 71 e 74, o Brasileirão tinha o nome de Campeonato Nacional. Entre 75 e 79, mudaram o nome do campeonato pra Copa Brasil. E a partir de 1980, o nome de Campeonato Brasileiro. Só que em 87. E em 2000, tivemos nomes diferentes. Em 87, nasceu do Clube dos Treze a Copa União. E em 2000, nasceu a Copa João Avelange. Esse festival de nomes teve, de lá pra cá, várias fórmulas de disputa. Na época em que não era pontos corridos, por exemplo, não teve um ano sequer que o Campeonato Brasileiro tivesse a mesma fórmula de disputa. O que eu quero dizer com isso, amigão? Que não interessa a fórmula de disputa. Não interessa o nome do campeonato. O que importava era o significado do campeonato. Ninguém tem dúvidas de que o campeonato de 75, mesmo que tivesse um nome diferente, era o Campeonato Brasileiro. O Campeonato 2000, que é um ponto bem interessante, né? A Copa João Avelange de 2000 só terminou em 2001. Em 2001, nós tivemos outra edição de Campeonato Brasileiro. Portanto, em 2001, tiveram dois campeões brasileiros. É óbvio que de anos diferentes, tá? O campeão de 2001 era um, o campeão de 2000 era outro. Mas, por exemplo, em 2000 também tivemos o Mundial da FIFA e o Interclubes no final do ano. Mas ninguém deixa de considerar o Corinthians campeão mundial de 2000 e o Boca campeão mundial de 2000. Portanto, em 2000, nós temos quantos campeões mundiais? Dois. E por que eu falei isso? Porque muita gente que é contra a unificação fala Poxa, mas em 67 tiveram dois campeões. Sim, tiveram dois campeões. Que, na verdade, era o mesmo, né? O Palmeiras ganhou tanto a Tássia Brasil quanto o Robertão. O Palmeiras ganhou um e também ganhou o outro. Qual é a lógica de você considerar só um deles? Quer queira, quer não, tivemos dois campeões brasileiros num ano só. Na Argentina e nos países que tem torneio, abertura e clausura, por exemplo, tem campeão nacional duas vezes por ano. O Flamengo, por exemplo, em 79 ganhou dois campeonatos cariocas. Você sabia disso? Pois fique sabendo. Temos absurdos na história? Temos. Mas nem por isso as pessoas deixam de considerar a história. É normal que a gente tivesse dois campeonatos ali porque se tratava de um período de transição. Você tinha um produto melhor chegando e um outro produto que já estava começando a perder força. Você tinha que fazer o link, inclusive, com a Comembol porque tinha ali um representante brasileiro no Campeonato Sul-Americano na Libertadores. Portanto, tinha que ser feito com muito cuidado. E aí você tinha vários interesses ali. Portanto, durante dois anos, tivemos dois campeonatos brasileiros. Segue o baile. Outro argumento. Ah, a Tássia Brasil era a Copa do Brasil. Não, não era a Copa do Brasil. Podia até ter uma fórmula parecida. A Copa do Brasil acabava colocando muita gente pra se enfrentar a equipes de divisões diferentes. A Tássia Brasil era o principal torneio quando ela foi criada. Portanto, por mais que a fórmula de disputa pareça igual e, de fato, tinha semelhanças, não era o mesmo significado. Não tinha a mesma representatividade. E aí eu já falei aqui de finalidade, de representatividade, de meritocracia e de reconhecimento. E o que eu falo de reconhecimento? Esse reconhecimento só veio muito tempo depois. E aí, pra aqueles que falam, ah, é campeão por fax, bobagem. Os times já se consideravam campeões. E, à época, eles foram reconhecidos como campeões. Como mostra, por exemplo, uma série de manchetes. Olha aqui o que falava o Globo nos anos 70 sobre o título do Fluminense. Campeão brasileiro. A Placar, também em 70, considerava o Fluminense o quê? Campeão do Brasil. Olha como a Gazeta Esportiva tratava o Palmeiras. Campeão brasileiro. Do mesmo jeito que a Folha de São Paulo e a própria Gazeta Esportiva tratavam o Santos. Ou como, por exemplo, o Jornal Povo tratou o Bahia, campeão da Taça Brasil. O primeiro campeão brasileiro. Tem até pôster, ó. Como é que você vai negar isso aqui? Então, meus amigos, goste você ou não, esses times são campeões brasileiros, sim. Mas o seu interesse, muitas vezes, não deixa. Por quê? Porque aí você perde aquela bandeira de falar, ah, meu time é mais vezes campeão. Ah, meu time foi o primeiro tetra. meu time foi o primeiro não sei o quê. Meu time foi o primeiro campeão. Infelizmente, a história não é assim. E chegou a hora do Opiniões que você não tem o direito de ter. Quem considera os campeões intercontinentais, campeões mundiais, tem obrigação de achar os campeões de antes de 71, também campeões nacionais. Porque ali você tinha fórmula de disputa diferente, você tinha outro nome, mas você tinha o quê? a mesma finalidade, a mesma representatividade e o mesmo reconhecimento à época. Portanto, intercontinental e mundial, se você acha, ok, Tássia Brasil e Robertão também são brasileiros, sinto lhe informar. E sinto lhe informar a outro ponto, que é uma opinião que você não tem o direito de ter, que eu já ouvi muitos falando, ah, mas na Europa não é assim. Não, meu amigo, não contam de outra forma. Pelo contrário, deveria servir de inspiração, inclusive, pra gente. O Leipzig é, até hoje, considerado o primeiro campeão alemão. Mas você sabia que nessa época ainda não tinha a Bundesliga, ainda não tinha desenhado um campeonato alemão, mas tinha um torneio de caráter nacional. O Leipzig ganhou e está lá na lista de campeões nacionais. Outro exemplo é o Gênova. Nove vezes campeão italiano, mas antes da era do profissionalismo. E por lá, você não tem nenhum questionamento ao Gênova. Se você colocar o ranking dos campeões italianos, o Gênova aparece em quarto lugar. Mesmo com esses títulos que aqui no Brasil iam ser ditos como títulos meia boca, títulos por fax, não foram títulos de caráter nacional. E a época era o que tinha. Hoje foi bacana. Polêmicas vazias toda sexta-feira, 11 da manhã, no YouTube do Esporte Interativo. Se você não é inscrito e viu esse vídeo, olha o que você está perdendo. Você vai lá e se inscreve, coloca o sininho pra receber notificação. E o mais importante, principalmente num vídeo como esse, compartilhe, distribua informação, curta e vá lá e comente. Por que você discorda? Por que você concorda? Seu time foi agraciado? O seu não foi? E aproveitando ainda o tema brasileirão, que tal a gente cornetar as seleções da Série A? Tivemos duas, né? A da Bola de Prata e a seleção oficial da CBF, cheia de problemas. E aí a gente elege a do Polêmicas Vazias.